Muito bom dia, família católica brasileira. A partir de agora, a TV Século XXI, TV Aparecida, TV Ceará, TV Verde Vale e TV Padre Cícero.com.br via internet, juntamente com a Rádio Progresso de Juazeiro, Rádio Vale FM, Rádio Educadora do Cariri, Rádio Padre Cícero, Rádio Princesa das Matas de Viçosa, Alagoas, Rádio Taquarana FM, Alagoas, Rádio Verde Vale, Rádio Cariri Internet, para transmitirmos a Missa do Padre Cícero ao vivo para todo o Brasil, direto aqui de Juazeiro do Norte, no Ceará. Nossos agradecimentos ao prefeito de Juazeiro do Norte, o doutor Santana, pelo apoio em todas as transmissões ao vivo da Missa do Padre Cícero, via satélite para todo o Brasil e parte da América Latina. Juazeiro do Norte, este ano, completou seu primeiro centenário. Nossos agradecimentos também a todos os rumeiros e devotos de Nossa Senhora das Dores e do Padre Cícero por este Brasil afora. Esta Santa Missa será presidida pelo Padre Edmilson Neves, cura da Catedral. Irmãos e irmãs, ouvintes das nossas emissoras, bom dia. Bom dia. Num relacionamento estreito de fé, comunhão e fraternidade, estamos aqui para mais uma celebração em memória do Padre Cícero e também para rendermos graças e louvores à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Padre Cícero era um devoto fervoroso de Nossa Senhora. Ele a invocava nas horas de dificuldade de sua vida e sempre ensinava seu povo a rezar o terço e a prestar louvores à Maria. Queremos, a exemplo do Padre Cícero, intensificar nossas orações, renovar a devoção e expressar nosso amor filial à Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe. Hoje, encerramos os festejos em sua homenagem e queremos agradecer a participação dos fiéis e pedir a Deus que a fé e a devoção à Nossa Senhora tragam paz, saúde e prosperidade a todos. Com alegria, glorificando a Deus e a sua palavra, iniciemos esta celebração cantando. Venham, 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 venham celebrar a vinda Venham, venham, venham celebrar o amor Mulheres e homens de todas as culturas, venham celebrar Repartir o pão, num só pensamento, num só coração Venham, venham, venham celebrar a vinda Venham, venham celebrar o amor Venham a juventude com todos os sonhos de ser mais feliz Venham, 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 venham celebrar o amor Venham, venham, venham celebrar o amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, bem-vindos a esta igreja a céu aberto para ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia nos encontrarmos com Cristo, aquele que nos alimenta com sua palavra e com seu corpo e sangue. Bem-vindos e que nós possamos nessa celebração experimentar o amor de Deus e escutando sua palavra assumimos a nossa condição de discípulos missionários, testemunhando seu nome, sua vida entre nós. Para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios, coloquemos diante do Senhor nossa fragilidade e peçamos perdão para que possamos dignamente celebrar os santos mistérios. Senhor, Senhor, que és o caminho que nos leva ao Pai. Teu povo te suplica piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Cristo que és a verdade Que ilumina os povos Teu corpo te suplica Piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que és a vida Que renova o mundo Teu corpo te suplica Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus, força daqueles que esperam em vós Sede favorável ao nosso apelo E como nada podemos em nossa fraqueza Dá-nos sempre o socorro da vossa graça Para que possamos querer e agir conforme vossa vontade Seguindo os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do segundo livro dos reis Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho Elias e Eliseu partiram de Guiugal Tendo chegado a Jericó Elias disse a Eliseu Permanece aqui Porque o Senhor me mandou até o Jordão E ele respondeu Pela vida do Senhor e pela tua eu não te deixarei E partiram os dois juntos Então cinquenta dos filhos dos profetas os seguiram E ficaram parados A parte a certa distância Enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão Elias tomou Então o seu manto Enrolou e bateu com ele nas águas Que se dividiram para os dois lados De modo que ambos passaram a pé enxuto Depois que passaram Elias disse a Eliseu Pede o que queres que eu te faça Antes de ser arrebatado da tua presença Eliseu disse Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito Elias respondeu Tu pedes uma coisa muito difícil Se me vires quando me arrebatarem da tua presença Isso te será concedido Caso contrário Isso não te será dado E aconteceu que Enquanto andavam e conversavam Um carro de fogo e cavalo de fogo Os separaram um do outro E Elias subiu a céu no redemoinho Eliseu o via e gritava Meu pai, meu pai Carro de Israel e seu condutor Depois não o viu mais E tomando as vestes dele Rasgou-as em duas Em seguida Apanhou o manto que Elias tinha deixado cair E voltando sobre seus passos Estacou a margem do Jordão Tomou então o manto de Elias E bateu com ele nas águas Dizendo Onde está agora o Deus de Elias E bateu Que as águas se dividiram para os dois lados E Eliseu atravessou o rio Palavra do Senhor Graças a Deus Fortaleceu os corações Ó Senhor, 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 nos confiar E vamos juntos Fortaleceu os corações Ó Senhor, Senhor, nos confiar Tão grande, ó Senhor, vossa bondade E reservaste para aqueles que vos temem Para aqueles que em vós se refugiam Mostrando assim o vosso amor Vão perante os homens Fortaleceu os corações Confiar ao Senhor Nos confiar Na proteção de vossa Faça os defender Bem longe das línguas Vem longe das línguas dos mortais Liberiou de vossa Terem nos desconder Protegido contra as línguas Maldizente Fortaleceu Fortaleceu Os corações Vossa 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 Amar O Senhor Deus Seus santos Todos Ele guarda Com carinho Seus fiéis Mas Com os orgulhosos Rascunhos orgulhosos Rascunhos orgulhosos Fortalecer os corações Goste ao Senhor nos confiar Fortalecer os corações Goste ao Senhor nos confiar Luta a palavra de vida é a palavra de Deus Luta ação de liberdade é a divindade É a liberdade agindo entre nós É a liberdade agindo entre nós É o nome de nossa vida Jesus é melhor O evangelho em nosso peito É chama de amor É o nome de nossa vida Jesus é melhor O evangelho em nosso peito É chama de amor Aleluia Aleluia Bendita palavra que faz libertar Aleluia Aleluia Bendita palavra que faz libertar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser divistos por eles Caso contrário Não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso Quando deres esmola Não toques a trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo Eles já receberão a sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto Te dará a recompensa Quando orardes Não sejais como os hipócritas Que gostam de rezar em pé Nas sinagogas e nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo Eles já receberam a sua recompensa Ao contrário Quando tu orares Entra no teu quarto Fecha a porta E reza ao teu Pai que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Quando jejuardes Não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto Para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade vos digo Eles já receberam a sua recompensa Tu, porém Quando jejuares Perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam Que tu estás jejuando Mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Bendita palavra que vai se libertar Aleluia 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 Bendita palavra que vai se libertar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Salve Maria Salve Queridos irmãos sacerdotes Diáconos Queridas autoridades aqui presentes Devotos e devotas do Padre Cícero Queridos irmãos na fé Um dos maiores riscos que nós corremos como pessoas É desejar viver de aparências Um dos maiores pecados que nós podemos cometer É o da hipocrisia De fazer as coisas simplesmente para aparecer E é claro que para nós cristãos É uma das recomendações que Jesus faz A necessidade de trabalharmos Não para aparecer Mas sobretudo para a glória de nosso Deus Jesus nos afirma claramente Enquanto os homens olham a aparência Deus vê a essência E para nós isso é importante Exatamente para combater Esse desejo Esse instinto nosso De muitas vezes praticar Algumas obras Para que as pessoas nos vejam E possam até dizer Que bom Fulano de tal é maravilhoso É tão caridoso É tão bonzinho E nem sempre Essa realidade é verdadeira Por isso hoje no Evangelho Jesus nos ensina Que as obras Aparentemente podem ser boas Como a esmola O jejum A oração Elas podem perder sua força Se nós as praticarmos Para aparecer Para a vanglória Ou para que as pessoas Nos elogiem Porque se as pessoas nos elogiam Ou fazemos isso só para aparecer A nossa recompensa É uma recompensa Imediata E que recompensa é essa? O aplauso dos outros O elogio dos outros Uma palavra de estímulo E termina por aí Mas o que nós devemos fazer mesmo? É para agradar Ao nosso Deus Não que ele tenha vontade De ser massageado Com o nosso carinho Mas é consequência Da condição filial Ou seja Da condição de filhos E ao mesmo tempo Consequência Da condição de discípulos De seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Deus quando se revela a nós Ele não se revela de uma vez Mas a revelação Ela é lenta Ela é processual E Deus como que se esconde Deus trabalha também No escondimento Para que nós sejamos capazes De o descobrir E ao mesmo tempo Que a nossa resposta a ele Não seja fruto do medo Mas sobretudo Uma resposta de amor O mistério da encarnação Por exemplo O filho poderia ter descido do céu Já plenamente realizado Já homem feito Mas o Senhor escolhe O pequeno Escolhe uma mulher simples E Deus vai trabalhando No escondimento Até chegar O ponto mais alto Da revelação Quando ele apresenta O filho De braços abertos Na cruz E posteriormente Glorioso Pelo mistério Da ressurreição A aparência Nós devemos combater Qualquer atitude nossa Para aparecer Porque Deus Não julga Pela aparência Deus vê A essência Por isso Jesus também Dizia no Evangelho Praticai as boas obras A vossa justiça Não para seres Vistos pelos homens Mas praticai Para que Deus O veja O olhar de Deus Sobre nós Que coisa maravilhosa Se nós praticamos As ações Por amor a Deus Se nós praticamos O bem A esmola O jejum E a oração Como desejo De estar íntimos De Deus Aí sim Nossas práticas Serão maravilhosas E a herança Nós não vamos receber Através de um elogio Mas a herança Nós vamos receber Deus que se doará Se dará totalmente A nós É essa A grande mensagem Do texto de hoje No mundo que valoriza A aparência No mundo que valoriza O toque de trombetas No mundo que valoriza A beleza física No mundo que valoriza Os elogios efêmeros Nós cristãos Devemos agir diferente A conferência de Aparecida Dizia para nós Que o nosso maior desafio É nos tornarmos Parecidos com Cristo Ele nos deu exemplo Como Jesus jejuava Como Jesus rezava Como Jesus fazia a caridade Não era como os fariseus Jesus fazia Por amor Ao Pai Jesus fazia Porque nos amava E ele não estava Preocupado com o retorno Nosso Com a retribuição Nossa Nem com o aplauso Nosso Ele fazia Por amor A Deus Ele fazia Por amor A nós Imaginemos irmãos Se Jesus Esperasse o nosso Aplauso O aplauso Do povo da época Pela sua entrega Talvez ainda hoje Não tivesse morrido Porque nem sempre Isso é verdadeiro Nem sempre Há um reconhecimento E o amor de Deus Não depende do nosso Reconhecimento O amor de Deus É livre É total É desinteressado Ele é bom Porque ele é bom Não porque nós Sejamos bons Deus vai chover Dizia ontem O texto da missa Tanto para os justos Como para os injustos Porque ele é bom E não faz distinção De pessoas Olhemos então Para Cristo O nosso modelo É Cristo O nosso jeito de pensar Deve ser semelhante Ao de Cristo Porque nós somos Discípulos dele Ser discípulo é Caminhar nas pegadas Do mestre Fazer o que o mestre Nos ensinou E quando nós Olhamos para isso A gente vê Que nós ainda estamos Um pouco distante Dessa semelhança Desse parecer Mais pleno com Jesus Mas não fiquemos tristes Estamos a caminho E quando nós Estamos a caminho Devemos buscar Nossa meta Como dizia São Paulo Viver Para mim É Cristo Então é importante Que o nosso viver Transpareça O jeito cristão De ser Não podemos Praticar as boas obras Para aparecer Mas para a maior glória Do nosso Deus O profeta Elias Hoje no texto Do evangelho Mostrou o prêmio Que ele recebeu Por sua fidelidade A Deus Foi arrebatado Esse é o prêmio Daqueles que Amam o Senhor Esse é o prêmio Daqueles que buscam A Deus E faz Segundo a sua vontade Seremos um dia Arrebatados Pelo mistério Da ressurreição Estaremos junto De Deus Cantando As suas maravilhas Que Deus Nos abençoe E que esta Eucaristia Fortaleça O nosso desejo De querermos ser Parecidos com Jesus Que nossas ações Reflitam As ações De Jesus Que o nosso ser Seja o ser De Jesus A ponto De a gente Poder dizer Como São Paulo Já não sou eu Que vivo É Cristo Que vive Em mim Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E amado Irmãos Elevemos a Deus O nosso coração Em preces Confiando na sua misericórdia Apresentemos a Ele Nossas necessidades Senhor Ouvirmos E atendemos Senhor Ouvirmos E atendemos A fim de que Maria Mãe da Igreja Ilumine E proteja Os nossos pastores Bispos Sacerdotes Diáconos Para que vivam A humildade A autenticidade Cristão E haja sempre De acordo Com os designos De Deus Nós vos pedimos Senhor Senhor Ouvirmos E atendemos A fim de que Nossa Senhora Ensine a seu povo A buscar continuamente Jesus Caminho Verdade E vida Nós vos pedimos Senhor Senhor Ouvirmos E atendemos A fim de que Nossa Senhora Nossa Senhora Do perpétuo socorro Recompense Com graças especiais A boa vontade O entusiasmo E a alegria Dos colaboradores Da festa Em sua homenagem Nós vos pedimos Senhor Senhor Ouvirmos E atendemos A fim de que Nossa Senhora Nos abençoe E nos acompanhe Em nossa caminhada Como igreja Comunidade E povo de Deus Nós vos pedimos Senhor Senhor Ouvirmos E atendemos A fim de que Que nossos telespectadores E rádio ouvintes Recebam as bênçãos Protetora de Nossa Mãe Maria Santíssima Nós vos pedimos Senhor Senhor Ouvirmos E atendemos A fim de que O Padre Cícero Continue a interceder A Deus Por uma sociedade Mais justa Fraterna E pacífica Nós vos pedimos Senhor Senhor Ouvirmos E atendemos Em silêncio Cada um Nesse instante Faça sua prece Pessoal O Salmo 138 Diz O Senhor nos sonda Nos conhece Muitas situações Que vocês experimentam Nós experimentamos Só nós sabemos Nós E Deus Dizem o Senhor Quando fores rezar Entra No teu quarto Ou seja Entra no mais profundo Do teu coração Do teu tesouro espiritual Naquele lugar Onde somente Deus pode entrar E faça sua prece Naquela confiança De filho Que sabe Que Deus É bom E nos ama Com o coração De mãe E pai Escutai Senhor As preces De vossa família Aqui reunida E concedei-nos A graça De sermos sinceros Em nossas atitudes E que as nossas obras Reflitam As atividades O jeito De ser De teu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Amém Na esquerda o coração, a Ti, ó Senhor da vida, a Ti nossa gratidão. Oferta na mão direita, na esquerda o coração, a Ti, ó Senhor da vida, a Ti nossa gratidão. Nossa gratidão a Ti, pelo dom da vida, pelo dom da vida, nossa gratidão a Ti. Oferta na mão direita, na esquerda o coração, a Ti, ó Senhor da vida, a Ti nossa gratidão. Oferta na mão direita, na esquerda o coração, a Ti, ó Senhor da vida, a Ti nossa gratidão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos, e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a Vossa Palavra Viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reunir o povo santo em Vosso louvor, estender os braços na hora de Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram a Vossa grandeza e os santos proclamam a Vossa glória. Concedem-nos também a nós, associados a Seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é Deus de Amor Santo, 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 Santo é Deus de Amor Todo o homem e o canta, Santo é o Senhor Todo o homem e o canta, Santo é o Senhor O céu e o César e a terra, 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 proclamam a Seu louvor Todo o homem e o canta, Santo é o Senhor Todo o homem e o canta, Santo é o Senhor Bendito o que vem, Jesus o Salvador Bendito o que vem, Jesus o Salvador Todo Romeiro canta, santo é o Senhor Todo Romeiro canta, santo é o Senhor Osana nas alturas, osana ao Criador Osana nas alturas, osana ao Criador Todo Romeiro canta, santo é o Senhor Todo Romeiro canta, santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afine que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ceando com os seus apóstolos Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come neste pão Toda vez que se bebe neste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação Os agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Bento Com o nosso Bispo Dom Fernando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos do vosso Filho Padre Cícero Romão Batista Que chamastes deste mundo a vossa presença Concedei-lhe Que tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Concedei-lhe contemplar a vossa face Lembrai-vos também Nós vos pedimos De todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Ergamos nossas mãos em direção ao altar Cada um deste instante apresenta bem sua vida ao Senhor Unindo-a a esse grande mistério Da sua entrega total ao Pai por nós Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 O Senhor nos ensina o caminho da oração Como deve ser a nossa oração Coração sintonizado no coração de Deus Irmãos, seguindo o exemplo de Cristo que nos ensina a rezar Digamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo vosso desejo A paz, a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Como filhos e filhas do Deus da paz Saudai-vos com o Gerd Comunhão Fraterna Em mão quero te dar a paz Quero te abraçar Cedir o teu calor Com emoção ao teu lado Ser missionário do Senhor Vida é só a alegria 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 Faz, 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 faz pra você, meu irmão Quero viver ao teu lado É o mar que não a missão Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz O discípulo se alimenta Do corpo e do sangue do seu Mestre e Senhor Feliz daquele Que acolhe Jesus em sua vida Eis o pão do céu Eis o Cordeiro de Deus Que tirais o pecado E a morte do mundo Senhor, eu não sou digno de quem Três em minha morada Mas dizem uma palavra e serem salvos Corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Deus seja louvado No pão partilhado No pão partilhado Deus seja louvado O pão partilhado O pão partilhado E o pão partilhado E o pão partilhado Este santo sacramento Deus do céu nos dê a glória Lá na terra Lá na terra o alimento Lá na terra o alimento Seja louvado Seja louvado No pão partilhado No pão partilhado Deus seja louvado E o pão partilhado E o pão partilhado Seja louvado E o pão partilhado Esta santa eucaristia Corpo e sangue de Jesus Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Deus seja louvado No pão partilhado No pão partilhado Deus seja louvado Vem me ter louvado ao Senhor Filho da Virgem Maria Esses mãos do pão partilhado Onde está o caos e tempo E a horte é consagrada E a horte é consagrada Deus seja louvado No pão partilhado No pão partilhado Deus seja louvado Bendito e louvado seja Este santo sacramento Deus do céu nos dê a glória Cada terra o alimento Cada terra o alimento Deus seja louvado No pão partilhado No pão partilhado Deus seja louvado Bendito e louvado seja Esta santo eucaristia Como o sangue de Jesus Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Deus seja louvado No pão partilhado No pão partilhado Deus seja louvado Bendito e louvado Onde está o caos e tempo E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada Deus seja louvado O pão padilhado O pão padilhado Deus seja louvado Oremos Oh Deus, esta comunhão na Eucaristia Prefigura a união nos fiéis em vosso amor Fazer que alise também A comunhão na vossa igreja Por Cristo nosso Senhor Ale Meus irmãos, gostaria de fazer um convite a vocês No dia 8 de julho É um domingo Nós iremos receber no crato A presença da imagem peregrina Do Divino Pai Eterno E do missionário Padre Robson A missa será às 15 horas 3 horas da tarde No estádio Mirandão Na cidade do crato Entrada Franca Então eu gostaria muito de ver muitos de vocês Lá no Mirandão A missa vai ser transmitida também Através da rede vida De televisão Então vocês são nossos convidados Muitos já acompanham o Padre Robson Através da televisão E agora vão ter a oportunidade de ver de perto E receber também dele As bênçãos do Senhor Então quero contar com apoio A presença, a amizade E espero, se Deus quiser, uma grande multidão Muito obrigado Eu quero de coração Desta manhã Agradecer A presidência desta Santa Eucaristia Em memória do Padre Cícero Hoje presidido pelo Padre Francisco Edmilson Neves Que é cura da Catedral em Crato Responsável pela Catedral de Nossa Senhora da Penha Na cidade do Crato E também o nosso coordenador Diocesano de Pastoral Muito obrigado Padre Edmilson Deus abençoe os seus trabalhos Juntamente conosco na Diocese de Crato Uma salva de palmas ao Padre Edmilson Presidente da celebração de hoje O nosso agradecimento Ao Senhor Prefeito Doutor Manuel Santana Por mais um patrocínio Na transmissão Da missa do Padre Cícero Que Deus abençoe os seus trabalhos E abençoe também o auxílio Nesta transmissão Da Santa Missa do Padre Cícero Os Romeiros e Romeiras Que vieram de outros estados Quem é do Juazeiro? Levanta o braço dos irmãos do Juazeiro Muito bem Uma salva de palmas Para todos os Romeiros e Romeiras Agora quem veio de outros estados Os que vieram de Alagoas De Pernambuco Da Paraíba Uma turma que veio de Santa Branca São Paulo Pede a bênção pela intercessão do Padre Cícero Uma salva de palmas aos Romeiros e Romeiras Os Romeiros de São Bernardo do Campo, São Paulo A nossa oração hoje Pelo nosso irmão José Ivanildo Que morava em Roraima Fala em seu ontem A sua família Está aqui rezando por ele Também rezando todos nós Juntamente com os familiares De seu Pedro Vaqueiro Lá na comunidade Do sítio Riachão O Padre Edinaldo de Farias Da cidade de Vertente Pernambuco Nos comunica Que a partir de hoje Os irmãos de Vertente Estão aí nos acompanhando Em Pernambuco A partir de hoje Lá o Paroco Lá da cidade de Vertente Padre Edinaldo de Farias Vai começar a celebrar a missa Com toda a população Na intenção do Padre Cícero Hoje Às 19h E assim tantas cidades Do Nordeste Celebrando também Comunhão conosco Nesse dia A missa do Padre Cícero Aqui pede também Na cidade de Vertente Uma benção O nosso irmão José Ernesto Casumbá Queremos Lembrar A Prefeitura Municipal De Jazeiro do Norte Através da Secretaria De Assistência Social E Trabalho Cidadania Céaste Através do Departamento De Segurança Alimentar E do Programa Banco de Alimentos Realiza mais uma vez O caldo do Padre Cícero Vai ser distribuído onde? Está sendo distribuído Após a missa Lá na tenda Ali nas proximidades Da Capela De São Vicente O nosso agradecimento Queremos lembrar O andamento O bom andamento Da obra A promessa É que no próximo Dia 20 de Julho A gente já celebre A missa Ali nas proximidades Como de costume Ali próximo Da Capela Do Padre Cícero Se alguma Se algo De imprevisto É claro A gente retorna Para esse lugar Mas a gente espera Que no próximo Dia 20 de Julho Que já é período De Romaria Já vamos celebrar Pelos 78 anos É de partida Do Padre Cícero Para a eternidade Já queremos celebrar Ali mais próximo Do seu túmulo Com a graça De Deus Então nós agradecemos A presença De todos Dos nossos irmãos Padres Concelebrantes Da comunidade Dos salesianos Aqui sempre conosco Padre Venturelli Padre Pereira Padre O Cine Nuvens Os nossos diáconos Cícero José E Aurelian Que serão ordenados Com a graça De Deus No próximo dia 4 de Agosto Às 9 horas da manhã Na Catedral Em Crato E também nós agradecemos A presença do Diácono Permanente Francisco Agora vamos invocar a bênção Do nosso Deus Chegando ao final Dessa liturgia Como é bom acordar cedo Na presença do Senhor Deus ajuda Quem cedo Madruga Então muito obrigado Pela presença De todos Que nós possamos levar Para casa A mensagem O Evangelho De hoje Padre Edmilson Ainda temos um minuto e meio Queremos lembrar Hoje Às 17 horas Aqui na Capela do Socorro Mais uma missa Na intenção do Padre Cícero E também encerrando A festa De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Com a procissão Pelas ruas Santa Rosa Alencar Peixoto Santa Luzia Leandro Bezerra Santa Rosa novamente Até a Capela do Socorro Encerrando com a bênção Do Santíssimo E às 19 horas As duas comunidades Abrirão a festa Do seu padroeiro São João Batista São João Batista do Horto E São João Batista Lá do sítio Riachão dos Pereiras A festa não para Porque o povo de Deus Não pode parar Então convidamos Os moradores da rua do Horto Para a festa de São João Batista E os moradores Do sítio Riachão dos Pereiras Também Para a abertura da festa De São João Batista Hoje Às 19 horas Pois é Eu espero todo mundo No dia 8 de julho Lá no Mirandão Com o Padre Robson Convido os irmãos sacerdotes Para que juntos Possamos abençoar O povo de Deus Esta poção Aqui nesta praça E todos aqueles que acompanham Através das rádios E também da TV O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Abençoe-nos o Deus Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém É tempo de missão Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Meu Padre Robson Meu Padre Robson Eu quero agradecer a sua audiência Esta noite Presidida pelo Padre Adilson Leves Pela Catedral Padre Joaquim Padre João Medeiros Padre Pereira Padre Venturelli Padre Ossini Os Diáconos Provisórios Aureliano Cícero José De Permanente Prefisco A presença do Prefeito Municipal Doutor Santana Do Deputado Federal Raimundo Macedo De Esposa Secretário de Turismo José Carlos Chefe de Gabinete Geraldo Carreiro E outras autoridades Agradecemos A TV Século XXI TV Aparecida TV Ceará TV Verde Vale TV Padre Cícero .com.br Via internet Juntamente Com a Rádio Progresso Do Juazeiro Rádio Vale FM Rádio Educadora do Carimim Rádio Padre Cícero Rádio Princesa das Matas De Missões, Alagoas Rádio Taquarana FM, Alagoas Rádio Verde Vale